Saudações amados irmãos, conheçam o projeto Cidade Luz Brasil. Localizado na Chapada dos Veadeiros, próximo a Alto Paraíso de Goiás, a fazenda fica em um vale cheio de cristais, onde estamos construindo um projeto humanitário com moradias, centro educacional, centro médico e quântico para sua evolução física e espiritual. Para reunir recursos para as obras, estamos oferecendo alguns terrenos, de 250 até 2 mil metros quadrados junto ao projeto. Você gostaria de ter um local com ótima altitude e cheio de cristais em meio à natureza? Se sim, mande mensagem neste WhatsApp que está na tela e obtenha todas as informações. A Paradisia Cachapada dos Veadeiros fica próximo a Brasília e há um patrimônio mundial pela Unesco. E além de ser um local protegido e preservado, tem centenas de cachoeiras e pontos turísticos. Se você recebeu o chamado interior e quer viver no paraíso, o lugar é aqui. Que mensagem poderosa e inspiradora! Parece que Pena Branca está incentivando a todos a manterem a fé e a esperança, mesmo em tempos difíceis. A ideia de se afastar das distrações e focar na oração e na introspecção é realmente profunda. Então, vamos acompanhar essa mensagem. Liberdade, vitória, fim do jogo. Saudações de luz e gratidão à amada Mãe Terra. Saudemos os reinos, os elementos, o sol e toda a vida prisioneira. Aos amados irmãos guerreiros, desejo boa sorte, pois caminhar num campo todo minado é jogar com a sorte. Quanto mais acelerado se tornam o dia e a noite, mais nos aproximamos do grande dia da libertação da terra e de seus reinos. Que se cuidem e fiquem em oração e vigília, pois a aflição de cada dia já é suficiente para incomodar suas almas e suas consciências. Uma vez que quase nada podem fazer, a não ser orar, confiar e silenciar diante das investidas do sistema que, desnorteado, joga sua revolta e ira sobre os que despertam. Pois somente com o despertar, será capaz de libertá-los desta escravidão de milênios. Vocês podem ajudar esta transição, ficando recolhidos em silêncio e em oração, desligando suas mentes desta mídia que nada esclarece com verdade sobre a verdadeira situação do planeta que caminha a passos acelerados para o desfecho final. Também já foi pedido que não se envolvam em contendas, em assuntos polêmicos, por exemplo, com religião e política, assuntos relacionados com os canalizadores, editores e temas por eles abordados. Bem, pois esses seres que são corajosos, esquecidos de si mesmos, incansavelmente, trazem nossa voz através da escrita, da fala. Infelizmente, a maioria dos humanos tem suas mentes cristalizadas nas religiões, nos líderes religiosos e também políticos e não está conseguindo sair deste labirinto que não permite que se enxergue o óbvio e a verdade. Como já foi revelado por vários canais, tudo o que ouvem e enxergam, todos os templos de pedra, todas as pessoas envolvidas em dogmas, em cerimoniais, em retiros, quer nos templos, nas igrejas, nos monastérios, nas montanhas ou em outros lugares coordenados por mulheres ou homens, não dão as chaves principais que abrem as masmorras de suas mentes. E assim como entram, saem carregando o peso desnecessário dos sentimentos, dos pensamentos e envolvimentos com a podridão destes tempos. Quando é que irão compreender que somos deuses, que somos imagem e semelhança do amor absoluto, que a luz está dentro de nós e não fora, como pensam, e que podemos realizar o milagre da ressurreição, deixando tudo para trás, como ensinou o nosso bem-amado Mestre Jesus? Nada lhes pertence e tudo ao mesmo tempo lhes pertence, Mas lembre-se que quando dizemos tudo, nos referimos a todas as benesses do reino do qual fazemos parte. Chegamos na terra sem nada e saímos dela igualmente, sem nada, a não ser com nossa energia, nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossa alma e espíritos imortais. Por que criar confusões familiares por causa de herança, sendo que tudo ficará na terra e tudo virará pó? Quando é que vocês vão entender que a ascensão de suas almas acontece na horizontal e sempre para cima? Não somos daqui, somos lá de cima e para lá devemos nortear os nossos passos? Vocês desejam saber sobre datas, sobre eventos, sobre prisões e condenações? Mas digo que tudo isso já está acontecendo. Os eventos que são significativos já foram revelados para todos, mas nem todos se interessam em olhar para enxergar e ouvir para entender. Maria, rainha, mãe de Yeshua, com seu manto azul se faz presente e com seu exército está conseguindo colaborar na limpeza desse adorável planeta que os alimenta e sacia a sede, tanto fisicamente como espiritualmente. Conselho de um ser que muito os ama. Não aceitem nenhuma proposta do sistema, pois eles tramam o tempo todo contra vocês. Não se agrupe em nenhum lugar, pois uma das vontades desses seres é pegá-los e abatê-los em massa. Orem, irmãos, façam mantras poderosos, como o mantra Minsi Luraim, para apagar o fogo provocado pelo sistema e trazer a chuva tão necessária. É necessário muita oração, muito silêncio, recolhimento e união de pensamentos para formarmos uma egrégora de luz e amor, gratidão e misericórdia para salvarmos o planeta e toda a vida prisioneira. E digo que não há muito tempo para isso. Não retruque em nenhuma plataforma, isso gera violência e não serve para nada. Em quaisquer circunstâncias, chamem por iêxtua, esperem nele e confiem nele. Estejam atentos aos sinais que são muitos. Desejo-lhes boa sorte e um feliz despertar, pois sem esse despertar não há como ficar livre do sistema. Se desejam a liberdade, entendam, ela já lhes pertence. O saúdo como guerreiros e voluntários da grande fraternidade branca universal e como um grito de batalha, brado em alto e bom tom, liberdade, vitória, fim do jogo. Assim está escrito. Eu sou Pena Branca, juntos sigamos em frente. Através da fonte da irmã Edna Showin Gratidão, irmãos. E nós vamos ficando por aqui até o nosso próximo encontro. Eu sou Jace Ferreira, equipe e egrégora a serviço da luz.